Eu gostaria de contar para vocês a origem do curso latino-americano de capacitação em mediação. Em 2007, eu fui para Buenos Aires fazer um mestrado em mediação. E lá eu conheci a Verônica, a Cíntia e a Patrícia, que na minha percepção se destacavam naquele grupo pela seriedade, pela competência, pela clareza da percepção sobre a mediação e principalmente pela paixão pela mediação, o que faz toda a diferença. E quando eu estive lá durante esse tempo, eu percebia que a mediação realmente estava em muitos contextos. Então, se a gente fosse numa loja, a atendente sabia o que era mediação. Se a gente perguntasse para o taxista, ele também sabia o que era mediação. E o concierge do hotel também sabia o que era mediação. E a gente fez muitas visitas, mediação comunitária, mediação na polícia, mediação privada, mediação com diferentes temas. E para mim, ficou o objetivo de trazer isso para o Brasil. Então, quando o curso nasceu, ele tinha como objetivo trazer conhecimento de qualidade, formar mediadores altamente qualificados e criar um mercado da mediação. Então, quando as meninas começaram a vir aqui para o Brasil, a gente chama carinhosamente de chicas, além de fazer o curso, elas contribuíram muito com o conceito da mediação no Brasil. Porque elas fizeram várias palestras institucionais, várias conversas em diferentes instituições, nas OABs, nos conselhos de classe, no Conselho Nacional de Justiça. E foram escutadas por muitas pessoas que até estavam elaborando o procedimento legislativo, que acabou culminando em 2015. Então, na minha percepção, esse curso, ele não é só um curso de capacitação, mas ele significa esse amor pela mediação, que é uma coisa assim mais perene. Então, o que a gente quer com isso? Realmente ter mediadores de alta qualidade, que possam trabalhar com isso tempo integral e se dedicar de forma de corpo e alma para a mediação. Esse objetivo a gente continua tendo. Muitos dos outros nós já conquistamos e estamos esse ano comemorando a décima edição. Então, eu convido vocês a participar dessa grande família que foi se formando a partir desse curso. Hoje a gente já tem muitas pessoas realmente que passaram por esse curso que estão aí se destacando no mercado. Conto com você!